O Neste Minha cizinha e meu coração Mas deu tão bem a canção A que minha alma se agarra Um dia a vida encontrou Triste sozinha cheia de amor Um dia a vida encontrou Triste sozinha cheia de amor Quis dar-me o fode e deixou-me Tudo o que eu tinha era só dor Quis dar-me o fode e deixou-me Tudo o que eu tinha era só dor Não posso mais viver assim nesta amargura Das horas mais que um dia banho e te perdi Senhoras, mas onde escondi esta loucura Que encontrou em mim, oh meu amor Porque te vi, oh meu amor Tu não esqueças a ternura da minha voz Que sofre e canta só por ti Oh, que sorte Tem-me o fode Ficarás para da morte Com a guitarra ao meu lar Ai, oh meu amor Ai, ai que saudades Que eu te tenho, amarei Que sempre a cadência tem A voz do fode também Parti morrer, mas vivei o meu coração Mesmo ao pé da solidão Em que o fado se detém Não posso deixar o fado, deixar o fado a morrer E não posso deixar o fado, deixar o fado a morrer O fado é tudo o que eu tenho, que já não posso ver O fado é tudo o que eu tenho, que já não posso ver O fado é tudo o que eu tenho, que já não posso ver